e agora nave de milionário um milhão e ver se os caras tem dinheiro agora mais quanto o e-mail para começar um e-mail para começar com 600 aonde rapaz ou quer me dar de presente não quer me dar de presente não batrão nossa caramba baixo teto aí baixo teto aí gostei essa daqui o teto dela não é funcional tem que andar na mecânica nossa ela é linda essa é a parte triste essa é a outra só que tá sem teto aí ó vixi tá com dois aerofólio que baiana bora bora voltar bora voltar isso que vai vender aqui é nós vamos vender os carros aqui ah mas o rapaz falou que ia ser daquele lado ia ser daquele lado e a gente pôr os carros pra cá tá ligado ah tá aqui no leilão nossa mano eu pirei nessa eu pirei naquela ali velho você tá doido aqui ó é aqui pra cá pra cá pra cá pra cá o seu o seu para parar ali seu para parar ali que esse aqui já foi vendido para aí oi 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 Para com isso, mano! Ela vai quanto? Ela está com 4 cilindros. Ela está falando com o cara errado, porra! Ela está falando com o cara errado, hein? Ela está com 4 cilindros, agora que eu fui lembrar. Mas vende, vende para mim, vende para mim. Eu venho em uma loja lá por 300. É 300 mil que ela vale? Qual está no canto ali o seu carro? Não sei se tem alguma ali. Vou tirar outra aqui. Qual é essa mesmo? Ela é 360. Aí tem 4 cilindros e o resto, tudo que você puder imaginar que dá para instalar, tem mesmo. Neon, Xenon, Extensão, Kit Raibo, tudo, tudo. Os que já foi vendidos para do lado da F-Pace. Já foi vendido para lá? A inicial foi dos anos 50. Beleza. Vamos lá! Ele vai vender? Vai! Não! Dependendo, se o carro estiver bonitinho. Olha! Chama todo mundo aí! Geral! Não! Pode parar aqui, Alfa. Vamos botar um lance nela agora. Ah, já vai nela? Já vai nela. Da carona! Vamos! Aqui, ó! Da carona! Da carona! Pede o menino! Pega outro carro! Fica paradinho todo mundo aí! Fica paradinho! Ei, patrãozinho! Para aí! Para aí! Para aí para nós fazer o lance inicial dessa aqui! Vem cá! Aqui, ó! Gente! Gente! Aqui, ó! Vem cá! Leilão aqui, ó! Vem cá! Vamos no leilão! Leilão aqui! Agora vai sair a nota, hein! Agora a foia vai sair, hein! Ainda não tenho dinheiro para isso, não! Lance inicial, 250 mil! Quem é que vai? 250 mil, eu dou uma! Eu não tenho feito, não! 250 mil, eu dou! É... Como é que é? 250 mil, lance inicial! Ah! Vai falar o que que tem na camoneta, não, pô! Fala pra ela! Fala pra ela! É! Fala aí, rapaziada! Camoneta, 2024! Totalmente! Tudo o que vocês puderem imaginar tem nesse carro! Ela vem instalada aí com 4 cilindros atualmente! Kit rádio! Suspensão a ar! Kit xenon! Kit neon! Totalmente equipada! Som totalmente no bagageiro ali! Totalmente completa! Rapaz! A melhor camoneta que vocês vão ter hoje! Ela não derrapa, acelera! Velocidade máxima de 250 km por hora! E o porta-marro! Rodas originais! Não tem defeito da camoneta! Melhor camoneta que vocês vão ter! Qual? Porta-marro que o pessoal pediu aí! Rapaz! Eu acho que é 60km! Não tem muito não! Por causa do som! Se tirar o som fica bom! É! 60km! 60km! E aí! 250 mil, lance inicial! 250 mil! É! 250 mil! É! Aqui! Eu dei 250 mil nela! 250 mil! 250 mil! 260! Não! Eu já tinha dado 260! 270! Então! 300! 350! Que isso! 370! 400! Vixe! Vai mais! 410! 500! 500! Vixe! Vai! Tapão! 500! Dole uma! 500! Dole duas! Vendi pro camarada ali! Ó! Perfeito! Já tá com o DUT aí já? Aqui! Calma! O DUT vai... Aí vai todo mundo pro Detran! Nós vamos fazer uma bagunça lá! Relaxa! Vamos lá! Nossa! Vou dar a última voltinha! Ai! Bati! Mano! A bicha tá forte! A bicha tá forte! Beleza! 500! 500! Ó! Vou pegar mais um ali! Ó! Já tá vindo mais um! Ó! Ou! Eu... Eu falo uma coisa pra tu! Eu... Eu tava com dinheiro pra pegar ela! Mas passou do meu limite! Eita! 500! E aí, Marco! A Saverinha! É de quem o dono? É de quem o dono? Do Leures! Vem sexta! Leures! Ó! Leures! Quanto? Inicial aí você pode botar... 150! 150? 200! 200! Vixe! Ó! Que isso! Que isso! Eu não tenho bota não! Toda legalizada, viu? Toda legalizada de V6! Já tá com o DUT! Já tá com todo documentado! 200! Bota mais, Michael! Vai, Michael! Não! Essa daqui não me interessa não! Mas tá bonita! 200! Dô-lhe uma! Ó! Ó! 210! O motor é 300! Uish! Rapaz! Esse menino quer levar é tudo, é? Espera que o povo tá chegando! Espera que o povo tá chegando! 250! Mais alguém? 250! Levanta a mão e fala! 250! V6! De V6! Dole uma! Dole uma! V6! Dole duas! Dole duas! Dole duas! PORNő! Eu só mandei." Assim, eu li que se for do P. É oático mesmo! ицêvê, brole! O Michael ta na trajetória!!! Ahau! 으로! которого o PS3? Bota mais! Mais uma! 2. rusta! Tô em uma! 270! Dole duas! Vendida! Aí, ó! Já coloca meu outro carro aí já! Já coloca meu outro! Marco! Pocaína! O cara tá levando o Tudo-Manou! Pode pôr o carro dos Negão! essa vai para o rolê? Nossa, x1, hein? De bandido. Nossa, interior vermelho? Qual que é o lance inicial? De quem que é? De quem que é? 100 mil lanço inicial? 200 aqui que eu gostei, 200 aqui que eu gostei. Ô velho, vou matar esse cara aí, passa zero. Tá original, tá original. Tá original? Cara, se você quiser comprar aquele ômega ali, ó, já era pro senhor? Não, eu já tenho a Suprema e já comprei a Suprema e comprei a, a, o Civic. Ah, por que que o meu camarada vai parar lá embaixo? E aí? É, é, tava separando lá do camarada, o carecão aqui. Hã? Vai ser 200? Já chegou um lanço de 200, mais alguém? Tem que achar o dono dela. 250, 250, 250. Tem que achar o dono dela primeiro. O dono é eu aqui que tô fumando, tá? Ah, tá. 250 mil. 250, 250. 250? 300. Vixe, mar. 300. Mais ó. 320. 350. Que isso, velho? Esse menino quer levar é tudo da porra do leilão? Poxa, eu vou levar esse leilão todo. Meu Deus. 370, 400. Ui, o menino vai fazer a boa. Eu acho que cabe mais, eu acho que cabe mais. Esse carro tá na consa, esse carro? Não sei. Ele tá cheio já. Não, não lembro ter vindo esse carro na consa, cara. Eu também não, mas tá bom demais. Ela é única, rapaz, procuração única. Meu lance final, eu não faço mais nada. 450. 450. 500. Caralho, viado. 500. Fala tranquilo, fala calma, né? Vendido. Mas é isso mesmo, mano, nós tem que fazer o leilão, nós tem que fazer o leilão pra dar certo. Nossa, tirou uma print aqui linda agora. É meu aqui que tá fumando aqui. Ah, agora é minha também, pô. É, agora é do rapaz. Não, o Pix é lá no Detran. Vai todo mundo pro Detran, vai todo mundo pro Detran. Esse aqui não tem escada não, mas anda bem. Ó, qual que é o lance inicial do Ninho? Mil. Rapaz, esse aqui é 100 mil. Por quê? A escada tá no meu vizinho lá, só tem que buscar lá. Mas tá com o quê? Rapaz, tá remapeado só, mas dá 260 já, já dá pra brincar já. Ih, quanto que vale? Eu acho que você tá pedindo muito, hein? Tá pedindo muito, viu? Ah, então brinca aí nos 50k aí. 50 mil. 50 mil. Quem que é? Só ele ali, ó. Baixa pra 10 mil aí. Baixa pra 30 mil aí. Eu acho que se você baixar vai dar mais briga. Quanto que tá o Ninho? Trintão, trintão. Pô, foi mais atrapalhar aí. Alguém tem um botar pra dentro que tava lá no... Vinte e nove, uma garrafa de coca. E aí, ninguém vai no Ninho? um botão, hein? Hã? O que que tem interessante nesse onda aí? Só remap. Só remap. Só remap. E reboque, né? Só pra qualquer coisa. Ah, reboquezinho? Reboquezinho. Ô, dá... Ô, gente. Dá pra fazer um projetinho, hein? Dá pra dar uma brincadeira. Dá pra fazer um projetinho, meter um V8 nele. Hã? Caralho, cê quer voar, pô? É, ah, ué. Tá louco. É, só tem um pequeno problema. Não cabe V8 nele. Cabe o quê? V6? Ai, ai, ai. Eita. Oh. Faleceu. Mas que que... Faleceu. Me leva de 1. Logo? Bora salvar o Maicon, bora salvar o Maicon, bora salvar o Maicon. Pera aí. Pera aí. Leva de 1, leva de 1, leva de 1, leva de 1. Ele pediu pra levar de 1, pô. É enquanto isso. É aqui mesmo que eu vou? É, né? É, aqui é a taxi, rapaz. Bora. Bota o cinto aí, mano. Uhum. Obrigado, Maicon. Tá rola, mano. Rapaz, cê acabou desmaiando do quê, mano? De fome? Foi, moço. Cê acredita? Rapaz. Nem que eu vi isso. Ixi. Acho que o que aconteceu aí, meu parceiro. Pera aí, eu acho que a mente dele tá... Ah, eita. Começou a pesar aqui. Rapaz, eu... Quer que eu dirijo? Tô bem, tô bem. Entrei, 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 entrei. É um carretinho, ele é uns golões, velho. Esse GTR é seu? Não. Ah. Nossa, eu não assisto elementos, cê viu? Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Isso é uma treta ali. Não, mano. O que aconteceu? É retiro, no meio do caminho. O que aconteceu? O cara saiu com o meu GTR inteiro, voltou assim. Né, rapaz? Não, eu só fosse você, eu mandava pagar 10 mil com o C. Ah, vai gaseira! E aí, o leilão voltou em seminho? Leilão. Voltamos. Meu Deus. Eita, rapaz, olha o bichão que tá aí. Já... Vamos começar os... Vamos começar os lances? Bora. Vamos lá, então. Qual que é o lance inicial aí de quem que é o dono? Meia milha, rapaz, aqui ó. Meio milhão? Meio milhão, rapaz. Quem que vai? Rapaz... Ele caiu. Meio milhão é pesado pra mim, hein? 520. 520? Ai, se negar é foda, velho. 520 milhão, rapaz... Milhão não, meio milhão. É, eu sei, tô brincando. 520 mil. 520 mil, desculpa, desculpa. Valeu. 520 mil. Quem é que vai mais? Hã? Será? É meu, é meu, é meu. Tá com V8 e turbina específica. Nossa! V8 e turbina específica. É. E aí? Meia milha e... 520. Dou-lhe uma. 520. Dou-lhe duas. Lembrando, se você quiser levantar a mão... Levanta a mão e fala. Dou-lhe três. Vendido! Mais uma lá. Mano, ele... Aqui. Leilão, leilão. Aqui. Eu não quero saber não, mas a minha Supreme tá lá, viu? Aquela Supreme ali é minha. Azul e amarela. Aquela Supreme é minha, viu? Vou parar lá. Essa Suprema aqui, ela é minha. Ah, bicho aí. Comprei, fi. Oi. Oi. Rapaz, eu tava pensando bem, não dá pra desfazer negócio não, rapaz? O quê? Rapaz, me arrependi de ter vindo da Suprema, viu? Ah, mas aí você me arrebenta. Mas você que sabe. Se você quiser ficar com ela, é isso. Quanto que foi ela que eu... 140. 140, né? Poxa, mano, eu queria pelo V6, viu? Nossa! Aqui. Pô, desfazer negócio é complicado. Aí, rapaz, se você quiser ficar com ela, é isso. Tá, vou pensar aqui e te falo. Tá bom? Hein? Os caras falam que esses caras aqui é tudo negão. Procede isso aí. Só a Supreme que é minha. O resto é tudo do cara lá. Tudo do cara. O cara tá levando tudo. E ele falou que vai levar esse Subaru aí também. Nossa! Rapaz, pensa por um lado. O senhor só tem só duas pernas. Leva tudo não. Eu tenho três. Eu tenho três. Eu tenho três. Eita, sangue de Jesus. Eu tenho três. Desculpa, desculpa. Perdão aí, perdão. Ele tem um filho pra sustentar também. É. Então vai, vai. Vai o leilão. É só o lance desse daí. Vai lá. Ninguém vai cobrir. Qual que é o lance mínimo? 65 mil. 65 mil. 65 mil. Como é que é? 70. 70. 70 ali, ó. 70 pro rapaz. 250. 150. 150. Eu acho que eu dou 250. Quem dá 250? Escutou 250. Aonde? Põe ele aqui, ó. É isso, cara. 250? Levanta a mão pra falar. Levanta a mão. Quem falou 250, pô? Quem falou 250, pô? Quem falou 250, agora vai levar pro 250, pô. É, então. Pô, os caras falam o lance e não dá um negócio, pô. Tem que fazer o trem certo. O meu eu falei 150, pô. Tá, 150 tá em jogo. 150 tá em jogo. 150 tá em jogo. 150, dou-lhe uma. 150, dou-lhe duas. Vendida. Ah, tá ficando uns dois minutos. Calma aí. Aí, agora eu vou ficar... Eu vou ficar mais de boa agora. Pode brincar aí agora aí. Tem que trazer uns caras pra ficar sério, mano. Pode fazer isso também agora. Caramba, mano. Só aquele cara levou... Nossa, levou caras demais. Uai, esse Opala aqui já foi vendido. Eu não tinha que fazer esse daí, não, pô. Repescagem. Ah, repescagem? Ó, repescagem do Opalão. Quanto que vale? Lance mínimo. 250. 200. 200. Aí. Pronto. 250. Já vou pegar até meu carro ali. Vou tirar daqui. Quem deu 250? Levanta a mão. Aqui, eu. Negão. Negão 250. Negão. E aí? O que que tem de motor aí? O que que tem de motor aí? O que que tem de motor aí? Quatro cilindros e remap. É, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 250 pro nosso camarada careca aí. Bora. Guarda lá do lado dele lá que é... Guarda lá. Agora eu paro. Agora vocês podem brincar aí. Olha, vem um gorf, hein? Hã? Hã? Não, eu vou deixar os caras brincar agora. Vale. Não, vai com o ômega. Eu quero brincar com o ômega. Eu quero brincar com o ômega. Pô, cadê as Porsche, né? Eu quero brincar com o ômega. Beleza. Golfe. Golfe. Golfe bonito, hein? Golfe. E aí? Quem é que vai no golfe? Qual que é o lance mínimo do golfe? O golfe é... 85. 85. É, ele tá com... Ele tá com... Ele tá com remato. Suspensão esportiva. É... Don Pipe. Estética. Don Pipe estética. O quê? 85. Lance inicial. Quem vai? Procura o que, ômega. Será o que, ômega? Dá 85, carecão. Eu dou. Eu dou. 85. 85. 85. 85. Dou-lhe uma. 85 pro nosso amigo de branco aqui. 85 pro nosso amigo de branco. Eu ouvi 90. Eu gosto de te falar, Donil. Uma, Donil. Tô escutando... 86 aqui. 86 aqui. 86. 86. 90, hein? 90, eu. 90, eu. E aí? 90, eu. 90, eu. Do-lhe uma. 90, do-lhe duas. 90, do-lhe três. 90, do-lhe três. 90, do-lhe três. É, cara, dá três aí, ó. Ué. É meu. Sou rica! Tô espertinha, velho. Depois vou fazer um projetinho. Vou fazer um projeto. Relaxa. É massa, velho. Calma. Então eu tenho... Eu tenho três carros pra comprar aqui. Meu Deus. Acompanhei caro. Aqui. Ninguém deu lança. Pode fechar os 80, mais dois? Caloteiro. Tá vendo? Ninguém deu lança. Pode fechar nos 80? Não, o cara deu 85 ali. Deu 85? De milionário ali agora. Deu lá? Então, então, beleza. Agora, nave de milionário! Vamos ver se os caras têm dinheiro agora, Mike. Quanto? 1,5 pra começar. 1,5 pra começar? 1,6 aonde? 1,7 aonde? 1,7 aonde? 1,7 aonde? 1,7 aonde? 1,8 aonde? 1,9 aonde? 1,9 aonde? 1,9 aonde? 1,9 aonde? 1,9 aonde? Quem mais? Aqui, ó. Tá biturbo já. Qual que motor que tá ali? 1,8 aonde? V8 biturbo. V8 biturbo. V8 biturbo. Só é no original é quase... 1,9 aonde? 1,9 aonde? 1,9 aonde? 1,9 aonde? Aqui, ó. Aqui, 1,9 aonde? Vai mais alguém? 1,9 aonde? 1,9 aonde? Vamos, Negão. Vamos, Negão. Vamos, Negão. Você não tem dinheiro? Agora que não vai ver. Tá com as forças perdendo aí, ó. Perdeu as forças tudo. Olha o tom de carro que tá ali. 2,9 aonde? 2,9 aonde? 2,9 aonde? 2,9 aonde? 2,9 aonde? É, 2 milha. 2,9 aonde? Pule a camiseta também. Não esquece. Pule a camiseta. Deixa pra ele. 2,9 aonde? 2,9 aonde? 2,9 aonde? 2,9 aonde? 2,9 aonde? eu vou dar uma catada de pneu só para você sentir o drama rapaz bmw x6 m m ó qual que é o lance mínimo quem que é o dono 80 mil 90 90 quem mais noventinha quem vai noventinha quem que é o dono da x6 quem que é o dono da x6 é o que que tem nela da original da origem só uma piada menos 100 menos 100 não vai mantém mantém meu 100k mantém 100 mil 100k 110 alguém 110 110 do lhe uma 110 do lhe duas 110 do lhe três vendido nosso camarada aqui é guarda lá o rapaz ó ó mas cadê meu carro mano já tomou uma cota aqui qual carro seu qual que é o carro seu é o infinit pega ele lá pega ele lá pera aí ô kel a época não tá na fila na fila pega o que é o que é o pega o infinit pega enfim tá na fila não pega o infinit lá galera eu sinto muito informar vocês mas esse é o último carro do leilão de hoje tá amanhã amanhã nós fazemos outro leilão então vocês já preparem os carros tá vai ser aqui porque a gente ainda tem que transferir essa carregada toda tá eu vou dar presente eu vou dar presente aqui não amanhã não quarta-feira né quarta-feira vamos fazer quarta-feira vamos fazer o leilão de novo tá quarta-feira seis horas da tarde quarta-feira seis horas da tarde nós vamos fazer o leilão de novo aqui nesse mesmo lugar beleza quarta-feira seis da tarde 18 horas as dezoito horas tem que ser dezessete homem de 18 horas só criança tá em casa tá então a sete pode ser as dezenove então vamos lá infinit esse é o que 40 gq 40 o que 45 se eu não me engano o que 38 quer dizer ele ele tá hoje 35 oi e se der se der você coloque aquela sierra ali para finalizar com um lance inicial de mil reais para quem pediu carro barato fazer um favor se der sierra ó e vai para bem qual que é para caçar leão aquela para cáçar leão tá tá sí senhor sí senhor tá bom e a maquilada ele já não ele tá original aham ele tava 1118 na consa vão botar 90 então bora do 50 para aqui ó, noventa de lance inicial cinquenta não, noventa de lance inicial gente, noventa e cinco noventa e cinco quem dá mais, eu dou cento eu dou cento e dez cento e dez, e aí quem dá mais ele cento e dez, detalhe lá, cabe oito cento e dez quem vai mais quem vai mais, cento e dez gente, bora senão não vai ser vendida tem que ter um teto do rapaz vamos lá, dou-lhe uma, cento e dez cento e quinze opa, cento e quinze cento e quinze, tá bom pra você amigo? vai deixar cento e quinze, tá bom? então vamos lá, cento e quinze, dou-lhe uma vai ser cento e quinze mesmo? cento e quinze, dou-lhe duas vendido por nossa amiga aí, cadê? quem que é, comprou? aí ó, comprou na tua mão, cento e quinze só colocar um V8 e ser feliz agora aí ó, mano leva meu carro lá, viu Mike? qual? eu quero ver como é que esse cara vai levar esse tudo de carro bora, bora, nós já vamos gente, agora todo mundo ah não, tem a Silveira, tem a outra aqui ainda peraí, peraí, peraí que tem aquela outra aqui ó tem aquela outra ali, tem aquela outra ali tem aquela outra ali, a última mano, você não me escapa não você tá com o pacote, hein? essa aí eu vou jogar, essa eu vou jogar gente lance inicial o patrão falou mil reais quem dá mais? quarenta mil já veio quarenta quarenta e um quarenta e um quarenta e dois quarenta, cinquenta cinquenta e que que tá rolando aqui? o que que tá rolando aqui? cinquenta sessenta 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 nós estamos fazendo um leilão, amigo sessenta cem vamos organizar quem é que vai levar todos os carros aí? eu já quero ir no toque da minha Porsche tá guardando a garagem vamos lá então todo mundo pro Detran, viu? todo mundo que fez trâmite pro Detran todo mundo que fez trâmite pro Detran pensei que você queria conversar já, olha opa, ele que é o chefe do chefe boa noite boa noite, eu sou o vice-diretor do Detran sim senhor queria falar com os dois responsáveis sim pelo leilão eu, eu, eu aqui e o poderíamos ir num lugar privado sim senhor sobre isso rapidamente? sim senhor opa certo como é que é o nome de vocês? desculpa é o meu, é Tlascano hummm Tlascano e ele? ele é o Alfa ele é o Alfa? hum hum certo é... o Kevin quer falar? o que é que eu falo? vamos lá meu prazer aí meu nome é Kevin eu sou o diretor do Detran aham ele é o meu vice sim senhor é... a gente recebeu informação referente ao leilão que os senhores estão fazendo aqui aham eu vim primariamente já informar os senhores que esse ferão aqui ele tá ilegal, tá? ele tá em situação ilegal e como? hum todo tipo de operação financeira relacionada a veículos aqui na cidade a gente pede pra que abra o CNPJ com a... no caso aqui na cidade com a polícia civil ah, não sabia disso pra poder... então... a... 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 a ideia do Detran não é vim punindo, não... não faz parte do nosso comportamento vim fazer isso uhum é... não à toa entrar em contato com o governo justamente pra gente saber qual que seria o melhor proceder nessa... nessa ocasião em específico, né? uhum o número de carros, então assim... o porquê que a gente pede já que abra o CNPJ previamente do ocorrido é porque isso daqui ele é mais um evento do que um ferão, olha o tanto de carro que nós temos aqui no presente momento, né? é, Rick, todos foram vendidos rapaziada rapaziada opa espera só um minutinho, espera só um minutinho, gente, a gente tá tendo uma conversa particular aqui muito obrigado aí, gente então assim, é... em ocasiões diferentes, a gente já chegaria aqui revocando todos os veículos e mandando pro Quatio o que tem acontecido aqui na cidade por causa dessa febre que tá tendo de comércio aberto de veículos Mas tivemos notícias de cima, conversamos com o pessoal do governo Eles me pediram um CNPJ de uso único para vocês Eu já tenho então um CNPJ? Só para esse ferão específico para a gente não ter que encher tudo nisso de carro Foi me pedido também que enviasse os boots, porém isso vai contra Foi? Enviasse o que? Desculpa A gente manda os boots para poder fazer transferência do veículo Porém, isso vai contra o comportamento de tranq na cidade Então a gente vai pedir para que todos os veículos que forem vendidos aqui E ir para lá Uma fila única e isso Não, nós estávamos indo para lá agora Sem problema algum Eu faço organizado, do jeito que o senhor precisar lá, a gente faz para resolver A gente só pede que não vá com a rua, está tudo para evitar Não, não, o senhor pode deixar que a gente está tentando fazer o mais organizado possível Eu não sabia do CNPJ, viu? Sinceramente A instrução que eu vou te dar é justamente que eu acredito que por ser algo diferente Eu acho que você deve ter interesse em repetir isso Tenho 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 sim Obrigado Quando você for fazer esse tipo de feirão barra leilão aqui na cidade Também fazer o aviso prévio certinho para poder combinar com um evento Assim funciona até melhor para ti que você consegue mais participante aí Sim, senhor Aqui E onde que eu abro esse CNPJ? No momento tem que procurar o delegado na delegacia da Polícia Civil Que ele é a pessoa que está sendo responsável por isso no momento Que a cidade esteja sem advogado praticando agora, deve estar em concurso ou em treinamento Aí já fica um pouquinho acima da minha alçada E depois que você abrir, eles vão emitir um alvará para você E você pode me mostrar esse alvará com o CNPJ, localização e etc E aí a gente faz o credenciamento junto com o Detran É um processo meio burocrático, mas a gente tenta desburocratizar o máximo possível Daí só você me passar os carros que vão ser leiloados, a placa do veículo A gente vai fazer o cadastro e já te manda o DUT na hora Tá ok, então eu vou fazer o seguinte Eu já tinha marcado um para quarta-feira às 7 horas da noite Você acha que até lá eu consigo o meu CNPJ? Eu vou lá no Detran É no Detran não, na Polícia Se você conseguir conversar com o delegado e pedir isso com máxima urgência Eu acho que você consegue sim, porque no Detran é um processo que a gente vai demorar E eu vou perguntar a ele até se rola um policiamento aqui, sabe? Tipo, para deixar um pouco o pessoal mais tranquilo Para entrar sem arma de fogo, sem essas coisas, sabe? A parte de arma de fogo é com a polícia e a parte de organização de veículos é com o Detran Tá, então eu vou ter que ir lá na polícia pedir um apoio, entendi Então assim, por isso que a gente já pede para que faça esse agendamento Que faça esse aviso prévio justamente para que seja organizado e que não vire bagunça Do caminho da cidade para cá, subindo aqui, a gente já viu um monte de gente fazendo racha na volta Então assim, se aqui acontece alguma besteira muito grande na rodovia O responsabilizado é o motorista e você por ter organizado um evento contra a lei Entendi É, não, quando a gente veio junto, eu ainda pedi o pessoal Eu falei assim, eu não quero ninguém acima de 110 km por hora Vamos vir tranquilo, veio um comboio tranquilo, sabe? Até bacana o controle Ninguém passou de 110, ninguém passou de mim Mas na volta, né, é um negócio complicado Aí eu já não... É, mas tá A gente, eu vou... Eu vou recolher todo mundo aqui A gente vai ir lá para lá em fila, tá? Perfeito, a gente vai ficar aguardando o seu anjo lá Aham Isso aí pela cooperação Oi, eu que agradeço, também não estava sabendo Obrigado Como é que é seu nome mesmo, que eu esqueci? Kevin Kevin, prazer, viu Mike? Viu? O povo chama eu de Mike, mas é te lascando, tá? Pra entender A minha alma conhece você faz um ano já Ai, que benção Tamo junto, então Obrigadão, viu amigo? Falou, falou Então, vamos abrir um CNPJ, parceiro Vou ter que ir lá no delegado hoje Vamos ter que ir lá no delegado resolver essa febre aí O Alpha tem alergia, policial Ainda bem que foi um CNPJ Não, é que eu sou desembolado, né? Você é vida louca Então E ajuda para levar algum carro? É, eu vou levar a FP e peço para você levar a minha Supreme Leva a minha Supreme Pode ir Pera aí Gente, avisa o pessoal Aqui, ó Gente, gente Escuta aí, escuta aí, escuta aí Escuta aí, papo 10, papo 10 Aqui, papo 10, papo 10 Gente, a gente ia ser todos rebocados aqui agora, tá? Que isso Eu não conseguia não Mas Mas a gente conseguiu lá Trocou uma ideia com a rapaziada Graças a Deus Eu vou abrir um CNPJ relacionado a isso daqui Então segunda-feira É Segunda-feira não Quarta-feira Que a gente for fazer o evento de novo Já vai estar tudo legalizado Já vai ter polícia aqui Então Não vai poder arma de fogo Quem está ilegal aí Não vai trazer nada ilegal Não, porque Polícia vai revistar Tá? Então, assim Só trazer os carros E ser feliz Tá bom? Melhor assim Aí o que que acontece Eu peço Pra quando a gente voltar Não bate racha Tá? Porque tudo isso Vai vir em cima de mim Tá? Olha isso aqui Rapidão Vocês entenderam O que eu tô falando Com a plataforma Só avisando Não Ele não vai rebocar ninguém Ele não vai rebocar Só avisando Ah, obrigado Eu gosto de ser rebocado Aqui Então vamos fazer o seguinte Todo mundo Vão sair daqui agora Na manha Na paz Todo mundo Se puder me seguir Vai ser melhor ainda Tá? Só tem que guardar os carros É, já guarda aí É, protesto Descendo tudo Tá ligado? Pai Deixa eu levar um carro É Vambora Que porra Ô, mano Dá pra fazer uma parada maneira Vé Vamos lá Aqui Vou parar aqui Vou parar aqui Vou parar aqui Esperar todo mundo Tá todo mundo aqui? Você vai pegar o golpe ou não? Vou Vou pegar sim Vamos Vale